Música Hoje vamos falar de mais um avião alemão diferente, o Pfeil, Flecha, era a Flecha Alemano. Cai dentro daquilo que muitos chamam de aviões bizarros, se era bizarro ou não, cada um classifica de um jeito. A gente acha que não era tão bizarro assim não, mas depende de você, caro amigo dos colecionadores. Vamos lá ver? Era o Dornier 335, B.O. 335. Vamos? Claudius Dornier, o grande projetista alemão, era especialista em bombardeiros e hidroaviões. Faz uma série de excelentes aparatos voadores. E então resolveu fazer um projeto que lhe acalentava há muito tempo. Dois motores na mesma linha, para conseguir uma aerodinâmica mais vantajosa. No lugar de dois motores com carenagem, que aumenta a resistência contra o ar, ele colocou dois independentes. Um no sistema puxa, o outro no sistema empurra. Somando assim uma força num único vetor. Muito bem, esta é uma das vantagens. A outra era este motor excelente, Daimler-Benz 603. Este motor tinha uma potência de 1900 HP. O que conferia ao aparelho uma grande velocidade, uma grande força. Muito bem, além de tudo isto, como você tem um motor aqui na frente e outro atrás, o centro de gravidade do avião passa a se localizar mais no meio do avião. O que faz com que as asas sejam deslocadas, permitindo com que o piloto tenha uma ampla visibilidade. Também uma característica fantástica deste avião. Com estes poderosos motores de 1900 HP, ele alcançava um teto de 11.400 metros e uma velocidade de até 765 km por hora. Tornando um dos aviões a pistão mais rápidos de toda a história. Este avião foi chamado, pela Força Aérea Alemã, de Pfeil, ou seja, Flecha. Mas os pilotos também acharam um outro nome para ele. Tamanduá, ou seja, Amaisenbier. Por que? É só você ver o focinho comprido dele. Este focinho lembra ou lembrava os pilotos. Um Tamanduá. O primeiro protótipo deste avião voou em outubro de 1943. Infelizmente, ou felizmente, depende de que lado você está na história. Ele não chegou a entrar em combate, pois não amadureceu o suficiente. Ora, vejam amigos, nós temos sempre uma dificuldade para saber quantos aviões foram produzidos. Nós encontramos vários números, entre 16 e 90 aparelhos. Veja você como, às vezes, a documentação, os registros se perdem. Então, a história não chega a ser uma ciência exata por causa deste tipo de atitude. Bem, nós ficaríamos com um número próximo de 90, porque eles fizeram inúmeras versões. E destes 90 aparelhos, 20 foram mandados para as unidades de combate. Mas nenhum deles chegou realmente a entrar em combate. Este nosso avião aqui, na escala 1 para 48, ele é um caça noturno. E este caça noturno recebeu a designação de Donier DO-335A6. Ele é um caça noturno, você vê aqui as antenas do radar. E o segundo tripulante tinha a função de manipular esta aparelhagem. Por ser um caça noturno, ele era excelente para combater os bombardeiros britânicos, que atacavam à noite, à Alemanha. A maioria destes caças foi dotado de um canhão de 30 milímetros colocado no cubo da hélice ou no eixo da hélice. Muito bem, além disto, levavam canhões de 15 ou 20 milímetros e bombas de até 500 quilogramas. Este avião foi desenvolvido em várias versões. Caça, caça noturno, avião de observação, bombardeiro. Era um avião muito versátil. Mas, na nossa opinião, ao desenvolverem tantas versões do avião para um número tão pequeno produzido, acabaram desperdiçando um precioso tempo. Não há registros de que algum Donier 335 tenha entrado em combate. Mas, em seu livro, O Grande Circo, o as franco-brasileiro Pierre Grostermann afirma ter participado do primeiro encontro com um Donier. Ele voava em patrulha com outros quatro Hawker Tempest, sobre o norte da Alemanha, quando interceptaram um Donier 335. O piloto alemão percebeu e mudou rapidamente de direção, afastando-se. E os pilotos não conseguiram interceptá-lo. Olhem só, pessoal, o presentão que recebemos da Livraria da Folha. Acabamos de ganhar e logo pensamos em vocês. Eu acho que ela interessa para todos nós, hein? Aqui, eu acredito que estarão os brindes que vamos oferecer para os nossos amigos nos próximos concursos do Colecionadores. Muito bem. Olha só que bacana, gente. Olha.